Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brasil inicia Pan-Americano de Esgrima com duas medalhas de bronze à competição, realizada em Lima, oferece pontos para o ranking que definirá a classificação para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que será disputada em Paris. Duas medalhas. Na última quinta-feira, a espadachim Nathalie Moelhausen e o foiler Guilherme Toldo venceram medalhas de bronze individuais em suas respectivas competições. O brasileiro foi derrotado por Monti Serrat Viveiros na semifinais por 15x13 e leva o bronze pique Twitter com GKQQs 69ps após acumular quatro vitórias e duas derrotas na fase inicial da competição Nathalie, subiu direto para a tabela de 32 jogadores na fase eliminatória, onde derrotou a peruana Quintia Roldan, e superou a venezuelana Lizia Ziz por 15x10 na tabela de 16 jogadores. Nas quartas de final, a brasileira derrotou a mexicana Maria Fernanda Morales 15x13. A brasileira interrompeu sua participação nas semifinais, em que foi superada pela paraguaia Monti Serrat Viveiros por 15x14. Toldo já era a terceira melhor do grupo, depois de ter vencido cinco partidas. Isso colocou direto na mesa de 32 jogadores, onde derrotou o canadense Bogdan Hamilton por 15x15. Nas oitavas de final, derrotou o colombiano David Ospina por 15x11. Nas quartas de final, eliminou o mexicano Diego Cervantes. Depois de vencer por 15x6, o brasileiro Zó parou nas semifinais ao perder por 15x7 para o americano Nicky Chiquin.